Há sempre um momento que a gente não esquece A gente não esquece E há sempre um momento, um momento, um momento Que a gente não esquece Menini, menini, menino de pior Menini, menini, menino de pior Menini, menini, menino de pior Menini, menino de pior Menini, menino de pior Menini, menino de pior Um momento, um momento, um momento que a gente não esquece Menini, menini, menino de pior Menini, menini, menino de pior Tchau. Tchau.